Olá pessoal, segue mais um vídeo com a minha coleção das miniaturas da Stalkar da Planeta de Agostini Essa é a terceira edição, é o Chevrolet Sonic 2012 do Kaká Bueno, da equipe Red Bull Racing Vou tentar mostrar um pouco da miniatura para vocês, que estão acompanhando a coleção Ficou muito linda essa miniatura, rica em detalhes Marcante por número zero e atípico em corridas Realmente uma miniatura muito bonita Está aí, estou na expectativa desse Opal do Guilho Hoffman Nas outras edições, sou o Thiago Camilo do Nuno Figueiredo A partir dessa terceira edição o preço já foi para R$ 54,90 Enfim Está aí, se gostou deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal E aqui eu vou mostrar um poster que eu ganhei do meu amigo José Aldo Comemorativos dos 80 anos da Chevrolet Pretendo fazer um quadro desse poster Ficou muito bonito, mostra um pouco das histórias, nos casos lá O Chevrolet Amazonas, Veranei, Opala, Ômeg, Chevette, Monza, D20, Cadete, Blazer Zafira, Meriva, Corsa, Astra, Vectra, S10, Enfim Muito lindo Obrigado Zé Vou fazer um quadro, vou pôr na parede e depois te mando a foto Muito obrigado pelo presente Então aí pessoal, se gostou deixe seu comentário Se inscreva no canal Até o próximo, valeu Tchau